O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fabrício Jônedas. O curso é sobre Direito Internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Essa é a nossa quinta aula. Eu sou o professor Fabrício Jônedas, professor de Direito Internacional. Estarei com você fazendo uma análise sobre o Mercosul. Nós temos em nossas aulas anteriores. Nós tivemos como uma forma de relembrar você para chegarmos ao nosso objetivo final. Nós falamos na primeira aula sobre a integração regional dos blocos econômicos. Eu tenho a integração regional como uma atividade de interesse dos estados a se agruparem, a se reunirem de acordo com seus interesses. Eu tenho esses interesses comerciais, basicamente, sendo resguardados, sendo protegidos e ainda capazes de fazer com que esses estados sintam a necessidade de se organizarem em blocos. Essa integração regional, basicamente, tem o intuito de aproveitar a proximidade geográfica para poder relacionar as suas atividades comerciais e criar, assim, os interesses. Surgem, então, os nossos blocos econômicos. Esses blocos econômicos vêm trazendo um benefício ao comércio internacional, uma vez que surgem facilitações, surgem dentro dos sistemas de integração, como já falamos, as classificações. Nós temos a redução de tarifas alfandegárias, nós temos a redução de barreiras não tributárias, nós temos aí a possibilidade de redução ou ainda, nós temos a possibilidade de retirar barreiras e transformar em um livre comércio, livre acesso. Esse livre acesso é o que mais exerce capacidade comercial de desenvolvimento entre estados, é o que tem se buscado. E esse livre comércio deve ser, de certa forma, um objetivo dentro do nosso sistema de comércio. Nós temos ainda a determinação, a caracterização sobre comércio internacional. A divisão do comércio internacional e o comércio nacional. Comércio internacional como sendo a relação de compra e venda ou prestação de serviço entre um país com o resto do planeta. Com vários países, nós temos relações bilaterais, dois países. Nós temos relações multilaterais. Os objetivos da nossa OMC, Organização Mundial do Comércio, é realizar as possibilidades de acordos multilaterais. Daí o termo multilateralismo. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa atividade de reflexão. Nós verificamos ainda nosso segundo encontro sobre as defesas comerciais. As defesas comerciais são atos praticados dentro dos estados para resguardar a sua proteção do seu mercado e da sua indústria doméstica, da sua indústria interna. Formas de angariar uma proteção, formas de resultantes de embargos aos produtos do exterior, que venham para o Brasil e criem problemas, e criem dificuldades à nossa indústria interna. Nós temos, dentro dessas reservas, dessas ressalvas das atividades comerciais, nós temos, por exemplo, as medidas anti-dumping. Falamos a respeito do dumping. Nós falamos a respeito das medidas de consequência anti-dumping. Hoje, nós temos as defesas comerciais basicamente concentradas, algo na casa dos 90%, em torno do dumping. Falamos a respeito dos órgãos específicos do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, sobre a atividade de defesa comercial do anti-dumping, que deve ser praticado pelo Departamento de Defesa Comercial. Essa defesa deve ser analisada pelo departamento através de uma investigação. Essa investigação relaciona todos os índices, os produtos, as alíquotas específicas aplicadas àquele caso, àquele consumo. E ainda, existe a possibilidade de que aquele produto cause problema, cause algum dano ao mercado interno. Esse dano, ele deve, basicamente, ser fundamentado. Eu tenho que trazer o nexo causal e declarar, demonstrar a necessidade de uma atividade, uma intervenção do Estado. Essa intervenção nas vias de verificar a possibilidade de que aquele produto entre no mercado interno e não cause problema. Essa decisão parte da Câmara do Comércio. Nós temos a Câmara do Comércio Exterior exercendo essa atividade política de decisão. A decisão será por conta dos seus conselheiros, das determinações de vários ministérios. Os sete ministérios farão parte dessa decisão. Uma decisão, relembro mais uma vez, política de aceitar a determinação do relatório de investigação do DECOM, aplicar ou não. Nós temos essa aplicação sendo uma aplicação extensiva, uma aplicação completa ou uma aplicação parcial. Essa necessidade, essa ideia é dividir as competências. Uma competência é a investigação, outra competência é a aplicação. Essa aplicação, atividade política, depende do sistema político e do momento em que os países se encontram. Dependendo da situação, o Brasil aceita determinadas ocasiões que podem vir inicialmente causar algum dano em razão do seu interesse. No entanto, se não for verificado que o interesse brasileiro será maior, será beneficiário, nós temos a possibilidade de recusa. Nós poderemos recusar aqueles sistemas relacionados ao comércio que criarão problema. Nós falamos também sobre a criação da OMC. Falamos sobre a criação da OMC, o desenvolvimento, a criação do GAT. Nós temos um desenvolvimento, um crescimento de organismos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial. Nós temos o Fundo Monetário Internacional e nós temos a criação, a tentativa de criação da Organização Internacional do Comércio. Frustrada, não tivemos êxito. No entanto, tivemos a perda de não criar a Organização Internacional do Comércio na década de 40. No entanto, conseguimos o Acordo Geral de Redução de Tarifas, o Acordo Geral de Tarifas para o Comércio Internacional, denominado GAT. O GAT traz uma facilitação entre todos os países signatários daquele acordo que podem determinar uma redução de tarifas e uma facilitação dentro da sua organização comercial, dentro da sua determinação legal. Nós temos ainda as possibilidades de relação da utilização do GAT como um instrumento provisório. Ele foi desenvolvido necessariamente para sanar um problema temporário, até que fosse desenvolvido um organismo concentrado para a atividade comercial. No entanto, ainda assim, sem manter uma personalidade jurídica específica, sem ter uma caracterização específica e sendo meramente um termo de ajustamento das condutas relacionadas ao sistema de tarifas, nós ainda tivemos uma utilização desse GAT durante quase 50 anos. Passado esse período, passado esse tempo, nós chegamos à rodada do Uruguai. Na rodada do Uruguai, ficou caracterizado, ficou decidido, em quase seis anos de negociações, um relatório de mais de 26 mil páginas, a criação da ONC, o organismo internacional com a caracterização específica para o desenvolvimento do comércio internacional entre países. E a ideia principal é desenvolver o comércio, aplicar a política de liberalismo. Lembra o que é a política de liberalismo, aonde nós temos uma intervenção mínima do Estado, ou melhor, uma não intervenção, aonde o Estado não se envolve, aonde o Estado passa a não ter envolvimento com a atividade comercial. Isso tem gerado uma possibilidade do comércio abranger e, cada vez mais, alcançar mais parceiros. Acontece que a questão do liberalismo deve sempre resguardar a proteção ao Estado doméstico, aquele Estado do qual recebe aquele sistema de comércio. O liberalismo, ele é muito amplo. Essa amplitude, ela pode gerar uma possibilidade de prejuízos. Daí nós temos a linha, não digo contrária, mas uma segunda linha de proteção utilizada dentro do comércio, que é a chamada atividade política de protecionismo. O protecionismo é um sistema de proteção relacionado à nossa atividade comercial, aonde o Estado interfere nas vias de produção, nas vias de venda, nas vias de compra e na prestação de serviço. E esse envolvimento do Estado é através da política econômica. O Estado tem a possibilidade, dentro da política econômica, de criar situações relacionadas à proteção interna. Essa proteção interna vem sendo muito discutida pela OMC. A OMC discute, basicamente, que as intervenções do Estado devem ser mínimas, não devem atrapalhar a atividade comercial. E nós temos os termos de redução de tarifas, tarifas alfandegárias, tarifas tributárias, que, com essas reduções, os países aceitam a redução, no entanto, criam outra forma de barreira, que são as barreiras não tributárias. Dentre as barreiras não tributárias, nós temos um exemplo clássico. Nós conversamos sobre os camarões nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em determinado momento, a produção de camarão era reduzida e aqueles camarões importados, ao entrarem no país, só seriam autorizados com uma classificação, uma qualificação determinada. Ou seja, o camarão devia ter um tamanho específico, uma coloração específica e um peso específico. Ou seja, cria-se uma barreira aonde você determina qual produto que irá entrar. Nesse caso, nós tínhamos apenas um produtor que atingia aquela meta necessária dos Estados Unidos. Nós temos aí uma barreira comercial. A luta da OMC é justamente conseguir reduzir essas barreiras, reduzir essas barreiras de proibição ou de dificultação, dificuldade de obstáculos ao desenvolvimento comercial. Nós temos, dentro dessa ideia do comércio internacional, ainda, uma busca relacionada à intervenção do Estado, mas ainda o Estado tem o interesse de se desenvolver. O Estado tem o interesse de participar do comércio internacional. Dentro dessa relação comercial, surge o nosso princípio constitucional da atividade econômica, amparado pelo artigo 170 da Constituição. Essa relação econômica, vindo através do Estado, com políticas organizadas, através dos blocos econômicos, que os blocos se coordenam em suas políticas. E essas organizações de políticas econômicas são capazes de desenvolver o Estado, são capazes de gerar um favorecimento, uma capacitação legal do Estado dentro do sistema comercial internacional. E ainda, nós temos o Estado como um interveniente, como alguém que participa do processo de produção, participa do processo de execução das atividades profissionais. Brasil tem um grande interesse no comércio internacional. Brasil é um grande aliado do comércio internacional. Nós temos esse interesse, porque nós somos produtores em larga escala de vários produtos. E temos vários acordos internacionais. Nós temos, dentro do nosso artigo 170 da Constituição, relembrando e retomando a aula passada, nós temos o tratamento favorecido a micro e pequena empresa. Lembra que nós conversamos sobre a redução das desigualdades sociais. Falamos sobre a redução da desigualdade social como meio de política pública do Estado para regerenciar o crescimento, obstar a pobreza, a miserabilidade e gerar, assim, a possibilidade do Brasil ser um país competitivo. Vários são os danos, vários são os erros que vêm sendo utilizados e praticados em nossa atividade política. No entanto, ainda assim, o Estado busca, o Estado tenta determinar suas relações políticas, econômicas, de forma a ter uma crescente constante. Temos essa necessidade e esse interesse. Nós temos, dentro do tratamento favorecido, a micro e pequena empresa, como sendo, acredito que, o foco do nosso crescimento. Várias pesquisas, através do SEBRAE, através do IBGE, demonstram que os brasileiros têm um perfil empreendedor. Esse perfil empreendedor quer dizer que o brasileiro tem o interesse de participar da atividade comercial. O brasileiro, ele quer ser empreendedor, ele quer ter o seu próprio negócio. No entanto, em razão das dificuldades encontradas, o brasileiro é empreendedor, mas não tem o conhecimento de empreendedor. Às vezes, o brasileiro não tem conhecimento mínimo de gestão empresarial. Para sanar esse problema, o SEBRAE tem tido uma política de desenvolvimento da atividade comercial. O SEBRAE tem praticado uma política, por exemplo, de feiras do empreendedor, aonde ensinam ou demonstram atividades que podem ser desenvolvidas desenvolvidas com pequenos orçamentos, pequenos investimentos. E ainda, para aqueles pequenos investidores, o SEBRAE ainda disponibiliza, por exemplo, alguns sistemas relacionados à visita de alguns membros do SEBRAE, especialistas na área de empreendedorismo e desenvolvimento, a pequenos empreendedores, que não têm tempo. Isso daí, a primeiro ponto, parece até uma propaganda. Poxa, mas que propaganda legal! Mas isso tem gerado um aumento da capacidade das micro e pequenas empresas. Aumento da capacidade significa redução nas quebras, ou, nos termos jurídicos, redução da aplicação da Lei 11.101. A Lei 11.101 determina a utilização da recuperação judicial de empresas e falência. Já percebeu, já parou para pensar, que toda vez que eu falo em falência, que você escuta falar em falência, sabe qual que é o primeiro prejudicado? O primeiro prejudicado é o Estado, que deixa de recolher a sua devida tributação. Segundo prejudicado, sabe quem é? Você, eu. Porque nós temos uma redução na taxa de empregos. Ou seja, uma empresa fecha, ela gera desemprego. A empresa gerando desemprego, ela vai gerar, por exemplo, a falta de renda. A falta de renda gera dois problemas. Primeiro, o problema da não consumação de produtos no mercado. Eu vou ter produtos à disposição, mas eu não vou ter consumidor com capacidade econômica de compra. Ou gera um outro problema, que é um problema grave que nós enfrentamos e temos reduzido, que é a questão da inadimplência. Ou seja, a compra a prazo no sistema de crediário, no entanto, não tenho condições de arcar com aquele crédito. Isso gera uma dificuldade, isso gera um problema. E esse problema, veja bem, ele é ocasionado, entre outros, pelo desenvolvimento de renda. Pelo desenvolvimento de uma microempresa, mas uma microempresa, quando você coloca em termos legais, jurídicos, é pequena. Mas quando você determina todos aqueles equiparados àquela microempresa, nós chegamos a números astronômicos. De acordo com pesquisa do IPEA, o PIB brasileiro teve um aumento significativo em razão da atividade profissional econômica das micro e pequenas empresas. Ou seja, as micro e pequenas empresas são relevantes dentro do cenário econômico brasileiro. Você tem aquela pequena empresa com um pequeno capital, com um pequeno sistema, por exemplo, as empresas individuais de capital aonde a responsabilidade é limitada, conhecidas como EIRELI. São pequenas empresas com capital social girando aí em torno de 100 salários mínimos do salário mínimo vigente. Temos algo em torno aí de 70 mil reais. Uma empresa que tem um capital desse é considerada uma pequena empresa, mas ainda assim é geradora de renda, é geradora de produção, é geradora de serviços. E ao se juntar, ao se aglomerar todas essas empresas, nós temos um resultado final fabuloso. Nós temos um crescimento da capacidade brasileira de oferta de produtos e serviços crescente. Hoje nós temos uma necessidade de um tratamento diferenciado, porque micro e pequenas empresas são uma realidade no Brasil. Isso é uma realidade, numa visão macroeconômica, relevante. Trazem uma relevância não só nacional, mas também internacional. Porque várias micro e pequenas empresas são exportadoras, são importadoras. E essa atividade vem relacionando um grande benefício social. E nós temos como caracterização do nosso tratamento diferenciado a micro e pequenas empresas, um exemplo básico é o sistema de tributação. Então, nós temos um sistema de tributação mais favorável. Por que o sistema de tributação de uma micro e pequena empresa é diferente? A regra é que as micro e pequenas empresas têm uma dificuldade em se organizarem no primeiro, segundo ano de vida. Existe uma determinação, uma pesquisa, de que várias dessas empresas que se formam não conseguem ultrapassar o primeiro ano de atividade. Para sanar esse problema e gerar uma possibilidade de manutenção das atividades, nós temos a criação do Simples Nacional, que é uma simplificação da tributação, um favorecimento da pequena empresa, para que a micro e pequena empresa tenham a possibilidade de se manter e continuar as suas atividades. Continuando as atividades, a tendência de crescimento é constante e nós temos a possibilidade de cada vez mais haver a geração de emprego. Falamos do pleno emprego. E retomo o pleno emprego nesse ponto. Aonde uma micro e pequena empresa, que consta com poucos empregados, ainda assim é relevante. Ainda assim tem a sua relativização em relação ao princípio da isonomia, quando falamos com grandes empresas. Aquela isonomia formal, de que já havia me referido sobre as desigualdades tratadas de acordo com a sua desigualdade, são abordadas nesse ponto também. Observe que a atividade econômica do Estado aborda, desde soberania nacional, a tratamento diferenciado dos menores. Nós temos um tratamento, uma amplitude de tratamento do nosso Estado brasileiro e uma preocupação nos âmbitos relacionados à atividade econômica. Atenção aos artigos 170, 171 e 172 da Constituição Federal. São termos de leitura obrigatória para quem vai trabalhar com textos constitucionais comerciais, aonde o Estado brasileiro é parte em relações comerciais. Nós temos o Brasil como um Estado representando os seus comércios, representando os seus negócios, representando as suas indústrias. E a OMC, ao receber manifestações de empresas, de indústrias, não aceita, por exemplo, a manifestação de uma empresa. Eu tenho que ter a manifestação através de um ente representativo, um ente público. Daí que entra o interesse brasileiro. E olha só, o Brasil, ele tem participado efetivamente. Nós temos essas participações, nós temos as determinações legais. Tivemos um caso, há bem pouco tempo, de uma empresa chinesa que mandou para o Brasil um carregamento de poliuretano. Um material líquido, em contêineres, em tonéis, utilizado para fazer espuma para uma indústria de colchões aqui no Estado de Goiás. E esse material, ao ser entregue, ao verificar o material entregue, não continha aquilo que foi comprado, e sim água. A partir daí, houve toda a discussão. Em que momento houve a troca daquele produto comprado por água? A troca foi feita na China? Assim que foi comprado, já foi enviado o material errado? Foi trocado nas regiões aduaneiras, nos transportes? Foi trocado ao chegar no Brasil? E aí permanece a dúvida. Daí a necessidade de abordagem, por exemplo, dos incotermos. Que são os termos de seguro, os termos de contrato de entrega dos produtos. Dentro disso, o comércio brasileiro, através de representação do poder executivo, brasileiro, conseguiu uma representatividade na OMC, para poder instaurar um sistema relacionado a controvérsias, para ser aplicado à justiça arbitral. E dentro da justiça arbitral, do sistema arbitral, podemos chegar a uma solução. Então, ainda não houve uma solução deste caso. Mas o governo chinês e o governo brasileiro estão em comum acordo para conseguir resolver. Por quê? É interesse de ambos. Dentro disso, dentro de toda essa análise que fizemos, nós chegamos em uma situação específica, que é o Mercosul. Dentro do Mercosul, nós temos uma relação que é a criação de um bloco e que este bloco venha favorecer, por exemplo, países da América Latina. Nós tínhamos a associação de países da América Latina relacionando o comércio e a sua integração antiga LAD, vindo, desenvolvendo uma atividade comercial e com necessidade de expansão. A partir da década de 80, Brasil, com a necessidade de se aproximar cada vez mais das relações comerciais com a Argentina, começaram a desenvolver uma temática de um bloco econômico. A partir desse momento, 1984, 1985, houve a vontade de se desenvolver um bloco, aonde o acordo bilateral era pequeno. Surgem as necessidades e os interesses, por exemplo, de Paraguai e Uruguai em serem participantes efetivos desse bloco. Ao participar e entrarem nesse bloco, nós tivemos o Tratado de Assunção, aonde ficou determinada a criação de um mercado comum do Sul, chamado de Mercosul. Mercosul entrou efetivamente em atividade em 1995. E a partir de 1995, começaram a se desenvolver várias atividades comerciais. Essas atividades comerciais, entre esses quatro países, inicialmente, quatro países membros e com países associados em volta, também buscando esse interesse. Nós tivemos a suspensão das atividades dentro do bloco do Paraguai, de acordo com o Tratado de Ushuaia, que veio determinar que as atividades políticas individuais devem ser democráticas. Se vocês se lembram, o presidente paraguaio foi deposto em um processo constitucional que durou 24 horas. De acordo com a Constituição paraguaia, um projeto, uma proposta, um desenvolvimento legal. Não houve, em nenhum momento, abalo na atividade democrática. No entanto, na visão da Argentina e Brasil, houve, sim, um abalo nas atividades democráticas. Por essa razão, Paraguai foi suspenso da sua atividade no bloco econômico. Dentro dessa suspensão, surgiu uma situação de interesse relevante. A Venezuela já havia feito o pedido de integração como membro efetivo do Mercosul. No entanto, tinha um obstáculo que era a necessidade de entrada de um novo membro, deveria ser de forma unânime. Os quatro membros deveriam aceitar a entrada desse novo membro. Acontece que o Paraguai era contrário à entrada da Venezuela. A partir do momento que o Paraguai foi suspenso das atividades, a Venezuela chegou a entrar como membro no Mercosul, o que gerou grandes problemas diplomáticos. Com a chegada de um novo presidente no Paraguai, este presidente se manifestou contrário à atitude do Brasil e da Argentina, como uma forma de manipulação do poder, afastando o Paraguai, trazendo a Venezuela. A partir do momento que o Paraguai retornasse, eu já tinha a Venezuela dentro do nosso grupo. E não poderia mais ser efetivado a sua retirada. Por quê? O Paraguai não tinha o direito a voto naquele momento. Daí surgem alguns problemas relacionados à convivência desses países e o Paraguai chegando ao ponto de ameaçar, abandonar o grupo. Qual a importância do Paraguai nesse contexto? Vamos para uma pergunta dos nossos alunos. Qual o objetivo do Mercosul? Dentro dos objetivos do Mercosul, nós temos inicialmente o tratamento, tratamento recíproco, a reciprocidade sendo aplicada em todos os países que compõem o Mercosul. E ainda tem os países associados e os observadores, aqueles que ficam de longe e mantêm relações econômicas com o país, com os países do Mercosul. Eu tenho um tratamento recíproco, aonde uma determinada tarifa não pode ser efetivada de forma diferente a outro país. Não posso ter, por exemplo, um sistema de tarifação beneficiando um país e de forma contrária a outro país. A ideia é trazer esse benefício, a ideia é trazer essa reciprocidade a todos aqueles membros e todos aqueles associados que ainda permanecem apenas como participantes do grupo, mas de uma forma mais afastada. Ainda necessitam, se por interesse próprio ou não, ainda necessitam de um reconhecimento e de uma adequação de sua legislação interna para aderirem ao Mercosul. Nós temos o Mercosul como sendo uma pessoa jurídica, temos uma personalidade jurídica, o Mercosul tem um reconhecimento e esse reconhecimento de personalidade jurídica ficou determinado há pouco tempo com um acordo que foi realizado com o Israel. Nós tivemos um acordo comercial, o primeiro acordo comercial efetivado pelo Mercosul com um país de outra localidade fora do bloco econômico. Dessa forma, nós temos a efetivação de uma organização com personalidade jurídica, com capacidade de gerir seus próprios problemas. Nós temos a solução de controvérsias dentro do Mercosul, assim como na OMC, o sistema de medidas da justiça arbitral. Ou seja, a mesma política de que um ganhador e um perdedor é ruim. É necessário que eu tenha dois ganhadores, minimizar as perdas. E isso só é possível a partir do momento que nós temos acordo, nós temos uma possibilidade de consonância. Nós temos, dentro da nossa relação, o equilíbrio das defesas de salvaguarda, o equilíbrio das defesas de proteção, também um dos objetivos do Mercosul. Que é equilibrar as políticas econômicas no sentido de criar defesas, mas não prejudicar outros participantes. Mas, anteriormente, nós conversamos sobre um exemplo das batatas produzidas no Brasil, produzidas na Argentina. As batatas produzidas na Argentina tinham um valor abaixo do valor de produção no Brasil. No entanto, o Brasil ainda assim obstou a entrada dessas batatas pelo seguinte modelo, pelo seguinte sistema, se a batata argentina entra no Brasil, eu prejudico o produtor de batata interno. Eu prejudicando, provavelmente, eu não terei uma próxima safra de batatas. Dessa forma, me torno independente das batatas argentinas. Assim, é o sistema de defesa comercial e o protecionismo, o sistema de intervenção nacional. O Estado interveio porque não gostaria, de forma alguma, de ser dependente de um produto tão utilizado, tão necessário, por exemplo, na produção de produtos brasileiros. Nós temos aqui uma análise de que as atividades econômicas devem ser equivalentes, equiparadas e eu tenho um sistema de equilíbrio nos modelos de salvaguarda. Nós temos ainda um sistema de flexibilidade, flexibilização das normas internas, as normas brasileiras com os outros países participantes. flexibilizar no sentido de facilitação de melhorias. Quer ver um exemplo? Nós temos uma facilitação no sistema de atividade profissional. Nós temos já acordos sobre a execução de trabalho de brasileiros no Paraguai, de brasileiros no Uruguai, no âmbito do Mercosul. Eu tenho essa proteção de direitos do trabalho, extensão. Todos os direitos do trabalho exercidos no Brasil serão estendidos àquele brasileiro em qualquer país do Mercosul que ele estiver trabalhando. E não só do trabalho, direitos previdenciários também. Dentro dessa relação de acordos de flexibilização das normas internas, nós ainda temos a relação do trabalho sendo protegido e do sistema previdenciário sendo amparado. Sabe o que é que isso significa? No Brasil, nós temos uma relação íntima, bem próxima, com o Paraguai. Nós temos uma relação de divisão de uma empresa biestatal, que é a nossa usina hidrelétrica de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu, ela é parte do Brasil, ela é parte do Paraguai. Um acordo bilateral. No ato da construção daquela hidrelétrica, aquele espaço que foi utilizado para inundar, para fazer aquela represa, para desenvolver aquela represa, eu tinha brasileiros trabalhando, cultivando a terra ali. Esses brasileiros receberam indenização para saírem daquela localidade. Lembra da propriedade privada? A propriedade privada, em razão da sua função social ou do interesse coletivo, ela pode ser desapropriada. A partir do momento que houve uma desapropriação, nós tivemos os brasiguaios retirados da terra e indenizados para que cultivassem em outro local, porque aquele local seria inundado para a produção da hidrelétrica. Acontece que esses brasileiros que residiam naquelas terras tiveram que deixar suas terras de produção com uma indenização que não era suficiente para a compra de terras do lado brasileiro. A saída que eles encontraram foi migrar para o lado paraguaio, assim surgiam os chamados brasiguaios. São brasileiros que, por razão de interesse público, deixaram as terras brasileiras, com a sua indenização insuficiente, buscaram terras com valores abaixo do valor praticado no Brasil, no Paraguai. Se tornaram produtores, cultivadores, no lado paraguaio. Essa relação gerou uma necessidade entre Brasil e Paraguai de se coordenarem no sistema de política para a proteção desse grupo. E esse grupo também tem uma finalidade estratégica. A usina de Itaipu é a grande responsável pela produção de energia elétrica no Brasil. E nós temos os brasiguais entre o lado sul-americano, os países sul-americanos e a usina. Toda e qualquer manifestação que possa vir a existir, passará primeiro por esses brasiguais. Aí nós já entramos numa relação teórica. Alguns professores, doutores no assunto, indicam que existe a possibilidade, caso haja alguma investida contra a nossa usina hidrelétrica, nós temos a possibilidade de retardar aquele avanço contra a hidrelétrica em razão dos brasiguais. Eles estariam lá de forma estratégica? Não sei. Talvez sim, talvez não. O que nos importa é que aqueles brasiguais têm os seus direitos resguardados. Direito do trabalho e direito previdenciário. Nós temos acordos dentro do Mercosul, no âmbito do Mercosul, para resguardar e proteger. Esses acordos, eles nos trazem desde a proteção ao trabalho até a concessão de benefícios. Benefícios esses como o da aposentadoria. Esses trabalhadores rurais devem ser resguardados. E isso dentro dos princípios da flexibilidade. Nós temos esse crescimento e esse desenvolvimento social sendo protegido e resguardado. Os dois países flexionam suas legislações e ainda essa flexibilização não é bilateral. É dentro do bloco econômico. Nós temos também a relação do livre comércio. O Mercosul é um mercado comum, aonde, teoricamente, não deveriam haver barreiras. Acontece que, dentro da classificação dos estágios da integração regional dos blocos econômicos, nós temos o mercado comum do Sul avançado. Um estágio bem avançado de desenvolvimento de integração. E o Mercosul ainda carece de várias determinações para flexibilizar a sua integração. A integração do Mercosul ainda carece de mais envolvimento dos seus participantes. Nós ainda temos muitas barreiras, nós ainda temos muitos problemas a serem superados. Ocorre que, a cada ano, nós temos a possibilidade de visualizar um crescimento do grupo, um fortalecimento desse grupo. Nós temos, dentro do Mercosul, um livre trânsito de brasileiros. Nós temos um sistema de tramitação de mercadorias mais facilitado. Nós temos um sistema de transposição das fronteiras por pessoas mais facilitado. A ideia é que tenhamos um livre trânsito de pessoas e de mercadorias. Só que, ainda temos várias exceções. Ainda temos a necessidade de desenvolver o nosso mercado comum do Sul. Mercosul ainda carece desse desenvolvimento. E temos essa possibilidade de crescer, de desenvolver. Mas, ainda temos um grande caminho, um longo caminho, para percorrer. Esse percurso será possível através de um sistema de solução de controvérsias, que é a utilização da arbitragem. Dentro desse sistema da arbitragem, nós temos uma questão de harmonização e cooperação dos países. A harmonização e cooperação está intimamente ligado à integração dos blocos econômicos. Eu tenho que ter uma harmonização. Por exemplo, a harmonização tributária. No Brasil, nós não temos o imposto conhecido por IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. No entanto, existe a possibilidade de uma agregação desse sistema tributário ao sistema regime brasileiro e que nós possamos criar uma forma de harmonização, facilitando, assim, o trânsito de mercadorias, a facilitação de desenvolvimento comercial. Seria muito interessante para o Mercosul, se nós tivéssemos a possibilidade de confiar plenamente em todos os membros. Devemos, sim, confiar nos nossos membros, nos nossos participantes, para que nós possamos ter um sistema de produção mais desenvolvido, aonde nós tenhamos a possibilidade de desenvolver aquilo que tenhamos o menor custo. E, assim, efetivamos as trocas. Quando tivermos um sistema de harmonização e cooperação integral, teremos a possibilidade de desenvolver o bloco e, aí, ter um crescimento extensivo, um crescimento maior. Temos a Bolívia com um pedido de integração do bloco como membro. Ainda faltam alguns detalhes de adaptação legislativa da Bolívia para a entrada no bloco, mas está próximo. Mais um grande país que entra no fortalecimento. E nós temos essa possibilidade de crescimento, mas ainda carece de algumas adaptações relacionadas à harmonização e à cooperação. Por fim, nós temos, dentro do mercado comum do Sul, a necessidade de coordenação de políticas econômicas. Coordenação de políticas econômicas no sentido de cada país, ao determinar uma política econômica de utilização da sua atividade soberana, ele deve, antes de mais nada, consultar e apresentar a sua política aos outros membros, para certificar de que aquela atividade política não gerará danos a outros membros. E que, se nós tivermos essa cooperação e essa coordenação das atividades econômicas de uma forma organizada, teremos um crescimento favorecido. E, assim, conseguiremos desenvolver como um bloco econômico. O interesse do Mercosul não é a integração política, mas a política econômica está intimamente ligada à atividade econômica e do comércio. Dessa forma, temos a possibilidade de desenvolver o nosso Mercosul. Essa foi uma abordagem à integração regional dos blocos econômicos e do comércio internacional. Tivemos várias facetas dentro desse estudo, aonde abordamos, de uma forma ampla, mundial e geral, a prática do comércio internacional. O Brasil está inserido nesta realidade e vem como um dos grandes países com a atividade de desenvolvimento comercial em crescimento. Temos ainda, dentro do nosso estudo, uma abordagem às defesas comerciais, desenvolvimento das políticas econômicas comerciais do GAT, chegando à OMC. E, ainda, temos as políticas econômicas brasileiras, nacionais, abordadas pela Constituição Federal. Finalizando, nós chegamos a uma análise rápida da situação, das circunstâncias relacionadas ao Mercosul. O Mercosul dentro do contexto internacional da integração. Nós ficamos por aqui, espero que tenhamos conseguido passar essa atividade teórica de desenvolvimento do comércio internacional e sugiro, busque mais entendimento no Ministério da Integração, Desenvolvimento e Comércio Exterior. Lá, temos todos os acordos relacionados na atividade econômica com o Brasil. Até mais! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tv.br